Música 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 QTH na mão, positivo, 11 indivíduos armados Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá Música 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 Perto do presídio É bem aqui ó É bem aqui Ó é na outra rua ali, eita Tá ouvindo tiro Música Eu sei assistindo agora Vou pegar o outro lado em pega lá pega lá pega lá nossa peguei por trás nossa peguei 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 tem de vida até lá em cima caramba velho todo medo confronto e eu tentei lá em cima aqui em cima tinha percebeu é então ouvimos daria aqui tem aqui tem aqui tem aqui tem aqui ainda tem em cima vou subir vou subir diversidade por aqui eu subi pela escada ali ó tem botar viatura lá tem corpo aqui aqui ó cuidado tô atirando tô atirando recebi balado quase pegou não sei ainda eita morreu morreu agora tem mais tem mais tem mais tem mais faz uma varredura faz uma varredura aí tudo pichado local aqui tudo pichado achou alguma coisa esse lado esse lado pra cá aí aqui tá nil eu ouvi disparos ainda você ouviu eu ouvi disparo aqui também vou pegar a viatura lá e vou fazer umas ronda pela pela área vai lá pela frente né eu ouvi disparo por aqui e eu ouvi disparo por aqui fora por aqui não tem ninguém lá em cima não tem ninguém vai pegar uma de cachorro ligado ligou 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 um pouquinho para dar um ar em realismo né tiroteio cachorro latino eu chamar E aí eu não vou no arreio até um monte para casa e aí eu rola tiroteio é curioso né curioso já curioso E aí E aí É uma checada aqui E aí E aí E aí Eu acho que tá Ninho e aí tá ali boa né? Eu acho que tá Ninho Eu acho que tá Ninho TK essa aí Tá aí uma carinha pra mim Enquanto nós tava lá no tiroteio Não deu pra ver o que? Vou ver igual agora Cida que o apoio vai aí Dá um apoio pra nós pra ver o que que é Positivo Da rua onde eu saí também Nossa a rua aqui tá Nossa Nossa Tanta barra gerar Meu deus Olha só o local que nós não saí galera Só do bug da porta Que da hora Nossa Olha o local velho Olha os bicos Olha os bicos mano E agora Onde quer sair daqui Era lá do outro lado Nossa a frente Que mano Meu cês tá batendo todo mundo aqui Sim Lagado pra carai Normalmente Nesses cantos é incursão a pé Nós faz de viatura Verdade Verdade Mas ainda tá longe que tem a garota Então bora Então bora É pra nós Eu vou conhecer mesmo Que nem o local Tá logo aqui perto Positivo Eu acho que é tiro disparado Tem bandidos atirando Tem bandidos atirando Apoio pro policial Apoio pro policial Nossa vai 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 Olha ali ó Olha ali ó Ele derrubou tudo cara Derrubou os dois Os AK-47 Sozinho velho Esse daí sim Qual arma policial tá Um ponto 40 Derrubou os dois Esse daí O AK-47 Que é rio brabo Rapaz daí foi valente Olha E aqui atrás Positivo Aqui atrás aqui ó Não sei se reparou esse barracão Mas era um negócio de carro forte aí Era né É sempre tem carro forte aí dentro Tá abastecendo Tô com uma pessoa suspeita Tô com uma pessoa suspeita de estar armado E ir pirabulando pela rua aí É tô percebendo Ah tá aí ele Vou lá averiguar É aqui Steve Tô com um distúrbio Quer ser ele? Eu tô com uma pessoa suspeita Pirabulando pela rua pra averiguar Positivo Positivo Qualquer coisa eu informo a rede Positivo Qualquer coisa eu peço apoio aí Positivo Positivo Viatura chegando pelo QTH Viatura chegando pelo QTH Vem 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 Pegar o elastômeros Dependendo do que ela vem 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 Aqui também o que é do distúrbio Está empreendendo fuga, está empreendendo fuga das guarnições, estamos na tinderbox avenida, positivo? Positivo 043 Caiu o Arguste Sinclair, Sinclair, positivo Procede subir o rodovio aí, que é sério, procede isso Caiu na Sinclair pela Snider, positivo Vitlo Avenida, positivo, Vigeiro Prata aí, visual já Passando do lado do DP, que é sério Temperatura diária no acompanhamento Estamos dando a volta do parque aí, de frente com o DP, positivo Está indo aí, sentido a viatura, QSL Bateu, bateu Opa, não Parou, parou, perdeu, perdeu, perdeu Quase atropelou umas pessoas aqui Para, para Parou, parou, parou Nossa O que foi isso? Esse louco Conseguiu parar o mesmo? O que foi isso? Nossa, deu um bug louco, tem um policial morto, que é sério, policial morto aqui Bota a mão na cabeça Não sei o que aconteceu aqui, deu um bug muito louco, que voou viatura, voou tudo Aí, o indivíduo está na mão O bug ainda continua Ó, tem um policial aqui Um policial, um policial Foi morto aí Vou acionar uma ambulância aí Do you know, 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 you know, do 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 you